Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre aquele pequeno trecho do Evangelho de Lucas capítulo 8º Onde diz que a mãe de Jesus e seus irmãos foram ter com ele, mas não podiam se aproximar por causa da multidão Alguém falou para Jesus dizendo tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver Ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e apoiem em prática Nós vamos refletir agora sobre os que estão lá fora Não é possível encontrar, conhecer e ser como Jesus ficando longe dele, fora do seu grupo, da sua família É necessário entrar e fazer parte da sua família Dentro está a família, fora estão os estranhos A sua família é a igreja, feita por quem está com ele e o escuta E a igreja é um círculo aberto a todos os estranhos Conquanto queiram entrar com ele e aceitar a sua proposta Alguns estão fora porque foram excluídos, discriminados, afastados Às vezes foi culpa nossa Outros porque não querem aceitar o convite do mestre que diz, vem e segue-me Outros mesmo declarando-se católicos e trajando a camisa do time Não entram em campo, ficam fora, somente assistindo, como dizem, apreciando Às vezes criticando, apontando falhas, dando uma de mestres Mas não querem se comprometer, não querem batalhar Não estão dispostos a dar a vida por Jesus e pelo Evangelho Mas pensam que estão dentro São parecidos com alguns E nesta campanha eleitoral, que acabou Alugaram seus carros para um candidato Mas já declararam, antes ainda das eleições, que não iriam votar para ele Isto quer dizer o que? Só interesse passageiro, nada de compromisso Nós estamos fora ou dentro? Estamos com ele ou contra ele? Há um fora e um dentro Diferentes, novos Segundo o qual, está fora, quem crê estar dentro Há pessoas que parecem estar fora porque não foram batizadas Mas que na verdade estão dentro São as que vivem no mandamento do amor Na gratuidade, na verdadeira solidariedade No dom de si mesmo Na busca da verdade com transparência Na honestidade, com humildade e simplicidade A fé, que é dom de Deus Não chega até nós com uma mágica Mas através da igreja Isto é, de irmãos e irmãs que por sua vez A receberam de outros que eram igreja E que em nome dela a partilharam aos irmãos Quem pensa que pode encontrar Jesus Ficando fora da igreja Acaba criando um Jesus conforme seus gostos Seguindo a imagem, fruto da sua fantasia Em lugar de seguir a ele mesmo Assim como ele se manifestou aos seus discípulos Não é possível se aproximar de Jesus Sem que alguém apaixonado por ele Que já o conhece e tem intimidade com ele Me fale dele Partilhe comigo sua experiência Me tome pela mão E passo a passo me acompanhe Me leve até ele Me introduza na sua família E me inicie nos seus mistérios de amor Discípulo de Jesus É quem entra na roda dos seus ouvintes Do contrário Mesmo se tem todos os títulos Fosse seu parente Fosse doutor em teologia Fosse o melhor professor Na realidade está fora Corre o perigo De assemelhar Aos parentes dele Os quais mesmo tendo laços de sangue Na verdade Não o conhece E não o ama Estão dentro Fazem parte da roda de Jesus As pessoas que o amam E escutam a sua palavra A igreja A verdadeira família de Jesus Feita por aqueles que o escutam É um círculo permanente de harmonia E de comunhão Cujo único centro de agregação É o próprio Jesus Nós estamos fora Ou dentro Estamos com ele Ou contra ele Somos verdadeiramente seus amigos e discípulos Ou estranhos Escutamos o seu chamado Ou o ignoramos O seguimos Ou queremos que ele nos siga Obedecemos a ele Ou queremos impor-lhe a nossa vontade Qual é a diferença Entre estar dentro E estar fora Não existe mais Uma meia medida não Ou estou Ou não estou dentro Eu E minha casa Estamos aonde? Despertados pelo projeto de Deus Que quer nos salvar em Cristo Não isoladamente Nem fora dele Mas na unidade do seu povo Que tem Maria por mãe Peçamos ao Senhor Que nasceu Morreu e ressuscitou Para quebrar O muro de separação Entre os homens Que nos conceda Permanecer na comunhão De fé e de amor Para sermos Um só coração E uma só alma Com todos os membros Da igreja Ele Que nos disse Que o ramo Fora dele É cortado Fica seco E é queimado Nos ajude A permanecermos Na sua palavra E nunca sermos Jogados Nas trevas Nem lançados Na fornalha ardente Onde haverá choro E ranger de dentes É bom Visitar Frequentemente Algumas pessoas Que estão um pouco Distante da igreja Aproximar-se Amigavelmente Destas famílias Criando vínculos Naturais De comunhão Lembrar Que Se a pessoa Está fora Longe E desligada Há um motivo Ajudá-la A se superar A vencer A libertar-se Para que volte A ficar dentro Da nossa casa fraterna Do coração E da família De Jesus Senhor Nós vos louvamos E bendizemos Nestes dias Marcados Pela presença Abençoada De Nossa Senhora De Nazaré A discípula Perfeita Pela união Com Cristo Reconhecemos Na fé Que é impossível Ser discípulo Do Senhor Ficando longe Dele Percorrendo Caminhos Que só Nos afastam Da sua amizade Ou nos instalando Do lado de fora Indiferentes A sua pessoa E missão Senhor Para vós Nada é impossível Fazer desabrochar Em nós Uma grande paixão Pelo vosso filho E fortalecer Nossas vontades Rebeldes Para acolhermos Aquele Que nos amou Até o fim Pois sem ele Nada podemos fazer E longe dele Temos medo De nos perder E de morrer Fazei vivos Como Jesus E Maria Sua Mãe Amém Que Deus abençoe A todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém